As eleições para presidente dos norte-americanos são bem diferentes das que temos por aqui. O processo de votação começa logo no início do ano. De janeiro a junho, existem as eleições primárias, também conhecidas como prévias, onde os partidos escolhem os seus candidatos para a presidência. Existem muitos partidos, porém os democratas e os republicanos são os mais famosos. Os presidenciáveis são confirmados nas convenções partidárias, e eles mesmos escolhem quem será o seu vice-candidato. Após tudo, os delegados ou superdelegados são escolhidos. Cada estado tem um número específico de representantes que varia conforme sua população, e são escolhidos de maneira diferente dependendo do local. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. Os delegados são influenciados pela população, porém essa influência não é proporcional ao número de votos que o candidato recebeu. Por exemplo, imagine o estado A e o estado B. Cada estado tem 10 delegados. No estado A, Trump venceu Hillary por 90% dos votos da população. Assim, ele recebe 10 votos dos delegados correspondentes do estado A. Já no estado B, Trump vence Hillary com 51%, e também recebe os mesmos 10 delegados que o estado A teve. Ou seja, independente da proporcionalidade dos votos que o candidato obteve no estado, todos os votos dos delegados vão para o candidato vencedor. Isso explica por que mesmo com mais votos populacionais, a candidata Hillary perdeu.